Olá meninas e meninos e hoje o desafio é a funda oclusua no gel e pep gente e esse vai ser o vídeo mais legal do canal em fica ligado olha só nós vamos colocar essa moeba sem o pote aqui dentro desse gel e pep gente será que ele vai se misturar vai afundar ou vai ficar flutuando em cima e vai flutuar em cima você vai colocar esse primeiro produção por último né agora diz os outros limão e também tem o que cadeado que é pesado tem o ovo tem um chaveiro com muitas chaves tem um copo de geleia meu óculos né na sua frente novamente tem esse enfeite de natal tem esse gatinho também é de feito e essa pedra gigante aqui ó que é muito pesada então vai ser vários desafios e vocês vão junto com a gente em coloca nos comentários na hora que a gente for colocar se você acha que vai afundar ou vai flutuar vamos começar logo valentina vamos vai ser primeiro vai ser o que marquinhos o cadeado o ovo depois cadeado vai valentina pega o ovo e espera tu acha que vai afundar ou vai flutuar flutuar tu acha que vai afundar não afundar afundar não afundar eu acho que vai afundar e vocês o que vocês acham hein coloca aí não eu acho que vai afundar não eu acho que vai afundar o ovo em o ovo o item um vai afundar flutuar flutuar né eu acho que vai afundar hein tá ligado aqui a câmera tá sim olha lá vamos lá um dois mais no meu zinho três no meio e já não não e como é que metade fora metade dele não sei o que que tu acha aqui eu acho que ele flutuou acho que ele flutuou não afundou não né só quando entra né agora o cadeado eu acho que vai gente esse que o ovo acho que a valentina ganhou né que ela quer flutuar né e eu disse que eu vou lá então eu vou ó já errei um em já errei um gente mas tem muita coisa que que a gente está na dúvida se vai afundar ou flutuar porque tem coisas pesadas e muito leves então vamos ver agora eu vou pegar esse aqui de natal eu acho que vai afundar Merry Christmas eu acho que vai afundar Eu tenho quase certeza que ele vai afundar Eu acho que ele afunda Eu acho que ele vai afundar Vitor, peraí Vitor, tu acha que vai afundar ou vai afundar? Afundar E o Marquinhos que vai afundar também Eu também acho que vai afundar Dessa altura aí, vai, mais alto Assim é, sempre solta assim Um, dois, três e... Afundou Afundou Ele tá aqui ainda assim E não afundou totalmente O que tu acha? Afundou, né? Afundou Eu acho que ele afundou Aqui, tá quase todo dentro, né? É, afundou Ei, um a um, Valentina Um a um, todos são um, né? Eu acho que naquela vez eu acertei Um a um, um a um Agora, Vitor, escolhe uma coisa que tu quer colocar Caseado Eu acho que vai flutuar Vai flutuar isso daí? Hã? Vitor? Vai flutuar Eu acho que vai afundar Tu acha que vai o que? Vai adiado Afundar Afundar É? Afundar Eu acho que vai flutuar, hein? Afundar Eu acho que vai afundar Eu acho que vai afundar Eu acho que vai afundar Às vezes engana, ó Aquele negócio ali enganou O ovo Já que ia afundar Vai, Valentina Vai Eu acho que vai afundar Eu acho que vai afundar também Eu quero mudar Vai afundar Gente, coloca nos comentários agora Antes da Valentina colocar o cadeado dentro, hein? Dá uma pausa no vídeo e coloca O cadeado vai afundar O cadeado vai flutuar Eu quero ver, hein? Eu acho que vai afundar Agora vai Também acho Vai Um, dois, três e Vixe, desceu com tudo Ele foi assim Uh, cuidado Olha só, gente Afundou muito rápido Ó Puf, o replay Assim, ó Agora vamos para mais um Óculos Objeto O óculos Ah, o óculos vai afundar Vai afundar Vai afundar Vai afundar o que é cheio Não é líquido É ficar Joga assim de ponta, amor Vai afundar Assim Eu acho que vai afundar também Vai afundar Um, dois, três e Vou jogar mais alto Isso, mais alto Mais alto Tá bom Eu acho que vai afundar Vai afundar Vai afundar Afundar Um, dois, três e Afundou Eu não falei Eu não falei afundar Eu falei Não, você falou afundar Afundar depois da altura Você mudou, Vitor Fale a primeira É não Então eu quero a preda A preda? Eu acho que vai afundar A preda tem que ser bem encostada E a preda A pedra Eu tenho certeza que vai afundar Tem que ser bem encostada Tem que ser Vai afundar? Vai afundar Não, tem que ser encostada Soltada Vai afundar? Afundar Afunda 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 Três e Afundou Colocou aí no comentário A pedra aí Encosta, encosta É para não Um, dois, três e Afundou Já Afundou Desceu com tudo Gente, essa pedra é muito pesada É da minha avó Agora, o gatinho O gatinho, a geleia, o chaveiro Gatinho Gatinho Cuidado De ponta, amor De ponta De ponta Assim vai quebrar a orelha Não, não sei se a gente sabe Você vai cair Coloca bem baixo Ele afunda É assim Afunda Afunda Porque é oco É de orelha Porque ele é oco no meio, hein Mostra o buraco, filha Porque é o buraco dele Deixa eu mostrar aqui Ele é oco no meio Agora eu estou com dúvida Se ele vai afundar ou se não vai Afundar Eu acho que vai afundar Bora lá Certeza O pessoal colocou nos comentários? Será que eles já colocaram aí, pessoal? O gatinho afunda ou continua? É pesado É um pouquinho Vai Vai Acho que ele frutua Afundar Afundou Ele entrou metade Entrou mais da metade, filho Não, ele entrou mais do que ele está fora Não, tem que ser só um pouquinho Não, agora ele já acertou, Marquinha Olha aqui, Marquinha Não, não entrou todo Joga de novo Deixa eu jogar de novo Aqui, vamos ver agora Não Ai, porque bate no fundo, gente Viu? Eu vi que tinha afundado Ele é todo aqui É que ele bate no fundo Aí não pode... Viu? Quebrou a zureira? Quebrou não Da vovó, graças Da vovó E que é o que foi eu que dei pra ela Já, já Vai ser a mão É a última É, agora eu vou botar A chave A chave, pois vai Eu acho que vai afundar A chave, eu acho que vai afundar também Afundar Eu acho que vai afundar É muito pesado, gente Você me comentar e coloca agora Afundar, afundar Sobe mais um pouquinho Sobe mais um pouquinho, filha Afundar Aflutuar 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 Aflutar Afundar Afundar Errei Tu botou muito alto, viu? Agora a geléia, vai afundar 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 Cuidado com alto Eu vou com medo Um, dois, três e afunda Ei, foi muito baixo É, afundou não, viu? Muito baixo Não Coisa pesada não pode ser muito alto não Dessa altura aí Pois é Afundou Afundou Porra, ferro Vai afundar Gente, a geléia afundou E agora chegou a hora da Amoeba Eu vou colocar Afundar A gente vai colocar a amoeba Não coloca agora Eu acho que vai afundar Não, não falando agora, tá bom? Eu acho Que ela vai se misturar Afundar Eu acho que ela vai afundar É, afundar as misturas Tá descendo um pouquinho, ó Cuidado Cuidado, filhinha Tu acha que vai afundar? Acho que vai afundar Flutuar Flutuar Eu acho que ela vai afundar Eu acho que vai afundar Se for uma bola Ela vai afundar Não, vai, Marquinhos Já veja que tu quiser Alta Alto Não, não Mas tem que ser tudo junto Tu acha que vai afundar, né? Vai afundar Vai afundar Flutuar Eu acho que vai afundar Oh, afundar Flutuar Com licença, papai Eu acho que ela afundou, hein? Ó Mas foi ali Eu vou aqui em cima Mas valei a primeira Tá bom Mas valei a primeira Agora tira Fala de misturar Tira Eu acho que eu vou se misturar Ai Ai, puxa Ai, gente Ela não se mistura, não Vou ver de mais alto um pouquinho Deixa eu jogar daqui de simples É, vai Vamos lá Vamos ver se vai se misturar Ela não desce Mais alto Não desce Não desce Mais alto Vai, Marquinhos Mais alto Ai, que nojo Ela tá ficando toda Gente Deixa eu jogar Isso aqui tá muito nojo Porque já é mole Com o Jalibeth Vai Joga Ela entrou Entrou Quase Mistura Deixa eu misturar Deixa eu misturar Mistura Mexe assim, vai Mexe ela Vê se ela se mistura Separa ela Tem que separar A moeba não entra Quando você deve O Vitinho tá com calçom de dormir Gente, por isso que ele não tá aparecendo É Por causa que é preto E quadradinho Olha só Ela ficou com preguicinha Presta gema De verdade Dá nojo Dá nojo Dá nojo Gente, fica muito Égua Dá muito nojo Arre Eu vou pegar mais nisso não, tá bom? Certo A gente não pode pegar nisso, Marquinhos Vai Pega aqui, pega Não, 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 pega Gente, ficou muito Gente, ficou muito Ó, riu, gente Cadê? Ó o Vitinho ali, ó Mostra o Vitinho ali, bro De calçom de dormir, gente Ó ali, Vitinho Vai, termina, vai Por favor, Valentina Isso foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Gente, isso ficou horrível Horrível A textura fica recoginante, gente No que é a textura tão... Ficou horrível Deixa eu ver aqui Eu tô com oce de vão Só de olhar Meu Deus Gente, vocês não tem noção Vai, mano Não tem noção Não Parece que tá pegando Parece minha aléquia de nariz É sério Muito, muito parecido Muito mesmo Então Assim, ó Ai, misturou Com aquela coisinha, ó Que nojo Deixa o seu like aí Se inscreve no canal Valentina e dá o quê, Valentina? Dá joinha pra valer Dá joinha pra valer Dá joinha pra valer Dá um rio, papai Dá um rio Eita, que nojo Dá um rio 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 O que é isso?